Música A mona agora tá pegando As meninas tão dançando A grita, a alegria A mona agora tá pegando As meninas jantando Jantar Jomes! As meninas começaram a lançar É uma espécie É uma enrola É uma estrega As meninas não estão aí É uma estrega É uma enrola É uma estrega As meninas gostou, hein? Vira do meio Eu não te mostro Sensação Aos bancos do Brasil Eu não te mostro A galera tá feliz Canta comigo só amanhã assim, vai! E som A moda tá pegando, tá lançando no Instagram do Henriqueson Esquimando 10 ao vivo aqui, as meninas querem, querem, cá, cá, cá Vira pra mim, e te mostrar, a nova sensação Vira pra mim, e te mostrar, vai se essa moda pega, novo sucesso, vai assim E son, 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 Vira pra mim A longa sensação É do Maranhão Vira pra mim Vou te mostrar Já tem gente bebo No bar do Joãozinho Chão 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 Guai no liga Baixão Chão 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 Descer a desgraça J James Áudio e Vídeo Áudio e Vídeo Ô treme treme Gente essa é a pegada mais nova do Maranhão Se manda resolver Ramazú Popó Áudio e Vídeo Vai, tá doido pra mim já Assim, ó E mão no joelhinho E do mirubiro Joelhinho E pelo cuscuz Joelhinho E pelo lolo Vamos joelhinho É pra fazer Olha que treme, 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 treme Ah, 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 ah E treme, 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 rola Tudo de bom, tudo de bom, você 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 Tudo de bom, você